Me ama Alro, tá piscando, tá gravando Solve, solve família Solve, solve, rapaziada Começando mais um vídeo nesse lindo Belo canal, essa câmera parece que tá Torta, não tá num ângulo Pra aproveitar Antes de tudo convidar você Você aqui tá na ponta do meu dedinho Ah cara Se você não é inscrito no nosso canal Se você não curtiu, você não comentou, você não compartilhou Então, bora Bora curtir, comentar, compartilhar Se inscrever Tá bom Porque vamos aí gurizada Ajudar o compadre China Frogs a bater a meta de 3 mil inscritos Tá bom gurizada Ajudar Ué China, se eu não tava ali férias O que que tá fazendo dentro do caminhão Eu tava ali férias, mas eu troquei o dia Eu troquei o dia com o tio Vanderlei Pela seguinte forma Na verdade Na verdade, hoje em Sábado eu já ia trabalhar pra ele no calço Ai Eu já ia trabalhar pra ele Porque ele tem um casamento pra ir hoje Ele é padrinho num casamento Ele vai Aí ó Na padrião um cara que vai se enforjar né Aí nós já tinha combinado que ia trabalhar pra ele hoje Tá o pai, tá o pai e ele ia me desembolsar né Ele ia me pagar um zinho Daí eu Como lá na escola do meu Piazinho Ontem sexta-feira Que hoje é sábado né Ontem sexta-feira era pra ter o dia da família na escola Que quase sempre tem lá o dia da família lá As criançada apresenta Daí E tem um negócio bem legal lá Aí Não teve né Aconteceu não tendo por causa do jogo do Brasil Tivesse tido o dia da família Tinha sido melhor do que quem assistiu o jogo do Brasil né Era melhor devido a fórmula Pelé Daí tivemos que trocar ali né Voltaria dia quinze E daí a apresentação do meu Pia ficou pro dia quinze né Então tive que vir trabalhar Mas Mas não é esse o caso O caso vamos falar do nosso querido golzinho né O Gasparzinho Goleta Goleta Tivemos que baixar É exatamente isso aí Que você viu no título Tivemos que baixar a caixa dele três vezes Por isso que eu tava subindo o canal Vocês viram que eu fiz o vídeo trocando os leds Talpar Aí tava andando com ele né Que eu fiquei a semana com ele Eu tava reparando que a embreagem dele Ele tava muito pesada Mas muito pesada galera Chegava a roncar o cabo sabe Aí pensei que eu tenho que ver essa embreagem Alguma coisa tem Antes que estoura o cabo da embreagem Uma vez já estourou o cabo da embreagem Eu troquei em casa Eu mesmo troquei em casa Daí Mas não gravei né Bundo velho Não gravei Aí tá Levei lá onde eu sempre mexo Na oficina Daí já aproveitei Troquei o setor né Da direção que tava com folga ali O setor da direção tava com folga E ia baixar a caixa pra trocar o disco e prator ali né Tá tudo certo Ficou o dia ali Baixou Trocaram Foi quarta-feira Quarta-feira eu fui lá buscar ele Foi quarta Isso foi na quarta Deixei ele lá o dia todo Fui buscar ele Com um grilinho Saí de lá na verdade Segui embora quarta-feira de tarde Pisava na embreagem Tudo certo Se eu tava embreagem andava Fazia um grilinho Eu fiz um hit na frente de casa Pra mandar pro metade acompanhar aí pra vocês Ficou com um grilinho ó Não tinha esse barulhinho antes Não sei se tem alguma coisa aí com a caixa Ou o que Mas não tinha esse aí Esse grilinho fez a polguia aí Tá certo Viu né Viram eu falando aí com o mecânico Aí não dá nada também Botou Tô mandando pra ele Que não tinha aquele barulho e tal E ficou aquele barulho Mas tá bom Vem na quinta-feira Nada de normal Nada de anormal Baixaram a caixa de novo Aí trocaram Resolveram trocar de novo O rolamento ali Que vai no garfo ali sabe Tá tudo certo Testaram Andaram Tudo Tudo certo Subi pra casa Hoje de manhã Subi pra casa Meio dia Carro de tarde descia Abastecer Fui no mercado Subida pra casa Começou o grilinho de novo Falei mas é um ganho né Desci na quinta-feira Deixei o carro lá Daí na sexta Fizeram o que Baixaram a caixa de novo Daí os caras Trocaram o novo rolamento Colocaram um garfo novo E a regulagem da embriagem Trocaram tudo Só a bordoada Que tinha dado na quarta-feira Tinha ficado 1.800 Pra mim sagar né 1.800 Aí tá bom 1.800 Mas daí O serviço da quinta e da sexta Não foi cobrado nada né cara Ainda bem Se não tava ferrado Com a cargulha Quantinho que eu tô com lá O mecânico É Como é que se diz Perdeu né cara Quantinho que ele perdeu ali Baixar a caixa duas vezes De graça pra mim Trocar Dois Duas vezes o rolamento Trocar o garfo da embriagem Trocar o regulador da embriagem E não me cobrar né Porque daí tava na garantia Foi feio de serviço O serviço não Não é que não ficou bom Ficou grilando ali né Então eu tive que ajeitar né É uma coisa até normal Coitado dos caras Que a mão de obra De baixar a caixa 350 pila Duas vezes É Perderam 700 reais Mais duas vezes o rolamento Não sei quanto é que tá o rolamentinho ali da caixa Pequenininho Mais o garfo E mais o O regulador ali da embriagem Meu Deus do céu cara Os caras Os meus 1800 Que eu vou pagar E eles perderam Fizeram o serviço de graça O carro do carro É pura bucha né cara Só explicando pra vocês O que aconteceu com as parzinhas aí E daí por isso que eu não gravei mais nada Porque daí não tinha Tava sem carro A pé em carro Não tinha o que gravar E agora semana que vem Né Minha mulher vai ficar pro carro pra trabalhar Porque ela fica uma semana Com o carro da prima dela E uma semana toda dela Vocês revendam Porque as vezes trabalham lá né Com o chopinzinho Aí eu vou ficar Não sei o que eu vou gravar aí Sei lá o que eu vou gravar Porque eu vou ficar soando Não sei o que tá Meu Deus que sonheiro preguiceiro Aí eu vou ter que idealizar alguma coisa pra gravar aí Vamos ver O que que eu vou Vou idealizar Vou inventar algo lá em casa E daí com o carro é bom Você sai sei lá Com o carro faz alguma coisa Eu sei que eu vou fazer o vídeo É Não sei o que eu vou gravar aí Ele que ia fazer o vídeo ensinando vocês No pretinho né Agora não vai mais dar Aí tem Comprei uma barrinha de elétrico Põe lá no som Ia fazer o vídeo Também não vai dar É Comprei o botãozinho pra buzina Pra instalar a buzina Também não vou conseguir gravar Não sei lá Vem que não vai dar aqui pra frente Na semana né Quando você vai entrar ali Não vai dar Pra fazer esses vídeos Mas que é nada É nada Tá formulizado Então só explicando pra vocês Então que eu já Ué Quem quer do Iveco Azul 3 quartos Iveco Azul Com o meu facho Meu senhor de luz E eu na buzina Não sei Olha que é o Eu não conheço Não conheço Tá bom Então vamos ver Que eu faço esse vídeo E daí que eu falei Só explicando pra vocês É que vai gravar aí dentro né cara Olha a barulha Só explicando pra vocês É que eu tô sozinho Que tinha dado com o carro Eu já tinha falado Que o carro ia se internar No meio passado Eu tinha falado Mas é isso aí então Obrigado a todos Que de alguma forma Assistiram esse vídeo Com a explicação E o boleto E o porquê Que eu não tava fazendo mais vídeo Então é nóis Que brilha ao longo do horizonte É isso aí lá Tchau obrigado